Tudo bom galera? Hoje irei fazer uma comparação de jogar o Nintendo Wii na TV de tubo e na TV LCD. Vou começar jogando na TV de tubo. Vamos aqui em opções do Wii, para fazer a configuração, porque eu jogo ele na TV LCD. Formato 4.3, que é para de tubo, que é para LCD. Aí vem aqui, confirma. Aí vai fazer a configuração da TV no sistema do Wii. Resolução, aqui é cabo componente, eu estou usando cabo normal, já está marcado. Aí não precisa confirmar, é só voltar. Eu vou lá escolher o joguinho agora. E.A. Sports, to the game. E.A. Sports, to the game. Boom, Shaka Laca! Los Angeles Lakers! Los Angeles Lakers! Memphis Grizzlies! Jogar uma partidinha aqui, vendo o que é que vai dar. Hoje o matchup é o L.A. Lakers vs. Memphis Grizzlies. Aqui é o tip. Hoje o manhã é a TV de tubo, são pequenos jogadores. Não sei se é porque eu acostumei a jogar na EBCD. Vamos lá! 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 O joguinho que tem para o Super Nintendo. Eu joguei ele demais. Para o Wii eu nunca tinha jogado assim não. É uma versão boa para o Wii também, viu? Gostei! Vou tirar que é só uma demonstração, galera, para o vídeo não ficar muito grande. Olha agora um de luta do Wii. Tatsunoko que tem uns gráficos muito bons, o Wii é um jogo de luta muito maneiro. O Nintendo Wii não criou muitos jogos de luta. Poderia ter feito mais jogos do estilo Tatsunoko. Tatsunoko. Vou jogar uma partidinha aqui só de demonstração. O Wii não é tão ruim jogar na TV de tubo não, pensei que ia ser ruim os gráficos. No celular ele pode ficar um pouquinho com alguns riscos, mas na TV ele está limpinho. Ainda mais se sua televisão tiver uma configuração para ficar de cor, nitidez e contraste, você regula lá, vai ficar ótimo para jogar. Vamos lá. Vamos jogar um pouco com a chulina. Vamos jogar um pouco. Vamos jogar um pouco com a chulina. Nossa! Vamos jogar um pouco com a chulina. O tapelão que eu jogo no mais difícil, deixo lá no mais difícil. A dificuldade está extrema. E aí? Ah é? Nossa, vou perder mesmo. Ah, tudo aqui! Vou atirar logo para o vídeo não ficar muito grande. Agora eu vou escolher um de Gamecube aqui para testar também, um de basquete, porque eu joguei um de basquete do Wii e agora é do Gamecube. 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 É o Mario me dando o alé. Nossa, faz tempo que eu não jogo que eu não estou nem sabendo mais esse comando. Eu tenho que fazer uma enterrada lá, olha aí, olha aí, eu estou pegando as manhas de novo, olha o Mario cheio de graça o Mario. Vou tirar para o vídeo não ficar muito grande, na outra hora eu vou fazer um vídeo desse jogo aqui, que eu acho ele muito maneiro. Deixa eu escolher mais um, porque foi dois do Nintendo Wii, para ficar justo eu escolher dois do clube. Deixa eu ver, esse Mario Kart aqui, Double Dash. Nossa, escolhi logo a do gelo. Estou vendo que vai ser a última posição. Jogo aqui é muito bom, pena que não tem ele online. Imagina esse Mario Kart online. O clube parece que não tem ele online, só os do Wii. Poderia ter, por causa que o Gamecube faz parte do praticamente Nintendo Wii. São até dois em um, no mesmo videogame. Parece que jogos de Gamecube não existe online. Nunca ouvi falar. Olha só, eu estou pegando cogumelo. Essa tela do gelo é complicado, escorrega demais. Eu estou destreinado, ainda peguei logo ela. Jogo mais um Mario Kart do Wii. 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 Então galera, essa foi a primeira parte desse vídeo Farei a segunda parte jogando na TV LCD Não deixem de assistir e tirar suas conclusões Tudo de bom galera Obrigado pela presença, tamo junto e misturado